Olá alunos, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui na quarta unidade que fala sobre a educação socioambiental e hoje a nossa aula do segundo tópico é sobre a fauna e a flora arapiraquense. Assunto que eu gosto muito porque hoje nós vamos falar de natureza, sim, a flora, as florestas, a vegetação do nosso lugar, né? Tudo aquilo que nos envolve que é vegetal, desde o mais pequenininho ao maior, ao mais frondoso, ao mais, vamos dizer assim, saboroso dos frutos e também vamos estar falando sobre a nossa fauna, os animais, desde o minozinho ao maior que existe aqui. Aí vocês conseguem ver a árvore que deu origem à cidade de vocês, Arapiraca, né? Que é uma árvore belíssima, espero que vocês já tenham conhecido, que vocês tenham oportunidade de conhecê-la e se não tiver, procurem, né? Que tem pessoas que ainda conhecem, que existe essa árvore aí, para que vocês possam estar plantando até mesmo na casa de vocês, se tem espaço, né? Na escola de vocês e daí por diante. Sobre a linda história da nossa cidade, é sempre bom lembrar que Arapiraca nasceu à sombra de uma frondosa árvore, que é da família das leguminosas, mimosáceas e pipitadânia, uma espécie de anjico branco muito comum no sertão, recordando, né? Que nós estamos numa greche, então entre essa transição de Sertão, Agreste e Zona da Mata. A nossa vegetação, ela é característica desses dois, vamos dizer assim, ambientes. Nós nos caracterizamos por fazer parte do Agreste, então nós levamos essa responsabilidade de termos vegetação, que vem da Zona da Mata e vegetação com características do Agreste. O Agreste alagoano, no verão, durante o dia, as temperaturas são muito altas, né? Geralmente, à noite, a temperatura esfria um pouquinho. De acordo com a Agenda 21, o inverno aqui, ele é muito pequeno e o verão é muito longo. As temperaturas aqui, elas variam entre 18 e 34 graus. Elas nunca são inferiores a 16 graus ou superiores a 36, menos o mal. Com a queda do fumo, que era um produto líder no mercado rural, vem ocorrindo uma maior desertificação de produtos agrícolas, principalmente de frutas, hortaliças, milho, desenhando uma nova paisagem na zona rural do nosso município. Vamos recordar um pouquinho. No início, quando Arapiraca foi formado, nós tínhamos aqui a vegetação que deu origem a uma plantação, né? Isso nós tínhamos uma vegetação, essa vegetação foi destruída, destruída para dar lugar a plantações de fumo. Com o passar do tempo, o fumo foi deixando de existir em algumas regiões e algumas áreas foram ficando desertificadas, sem plantar, né? Sem aproveitar essa terra. Mas graças à inteligência de agricultores, de pessoas que vivem no campo, de até mesmo de pessoas que investem na agricultura, hoje nós temos outras plantações, né? Que dão, vamos dizer assim, fazem com que Arapiraca volte a um patamar de orgulho, né? Que seria um tipo de vegetação que temos com hortaliças, enfim. Mas olhando aí para essa imagem, nós temos uma vegetação de caatinga. Essa vegetação, ela é, vamos dizer, ela é característica do sertão. É uma vegetação que tem bastante, vamos dizer, espinhos. As árvores são retorcidas ou pequenas, de pequeno porte, mas sempre com muito espinhos, né? A gente tem aí alguns cactos, inclusive. E, pessoal, nós temos agora o Bosque das Arapiracas, a vista da fonte luminosa aí no Bosque das Arapiracas. Vamos resgatar, estamos tentando resgatar na nossa cidade vegetações, né? Que já fizeram parte da nossa cidade, né? Como várias árvores, como pau d'arco e pês. E que nessa época já estão ficando lindos, né? Só basta dar um passeio pelo centro, pela Praça Sessicunha, que a gente já percebe tudo isso. Agora vamos falar sobre os bichinhos mais fofos, né? Que existem, são os animais, a fauna. Quando falamos em fauna, nós temos aqui, nessa região, várias espécies de pássaros, que ainda existem, graças a Deus. E aí nós temos um exemplo do bichinho, de um mamífero, de um pequeno mamífero, preado nordeste. Esse aí já foi, infelizmente, já está sendo extinto da nossa fauna, né? Que é uma pena, que quando a civilização chega, infelizmente, os animais vão embora. Obrigada por terem nos assistido até aqui. Mais uma vez, peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sininho. Se gostaram, dêem o seu like, tá? E estudem, não desistam, tá bom? Repassem para os outros alunos, se você assistiu e os outros não assistiram também. Grande beijo, fiquem todos com Deus. E assim... E aí A Igreja